e aí 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 amigos aqui que falou godenote trazendo mais vídeo pra vocês e galera mais um episódio de cogama aqui no canal porém estou com a participação do jabota e já bota a e já bota vai se explodir mano é boa faleceu e o maluco ele vindo de titã mano ferrou mano corre corre galera estamos aqui no mapa chamado é briga entre formigueiros ou guerra entre formigueiros atira tira 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 calma aí que agora aí boa mano levei estourar estourar é jorge é jorge já bota nosso objetivo mano é mostrar para as outras formigas que é que manda aqui mano qual é a melhor arma para pegar godenote a bazuca aqui né mano padrão aí ó deixa eu pegar peguei o maluco empreendeda ali mano turista aqui mano os turistas aí vamos subir vamos subir vamos subir bora lá vamos lá que a gente formigueiro vai ser nosso mano o fist é nosso chega aí subi 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 igual morro véi isso aí mano mas tem um cara ali tem um cara ali cadê cadê e aquela torre ali aquela torre vai ser nossa agora mano é o fist é o fist é o fist beleza vamos lá tem um trampolim aqui ó trampolim aqui ó pula outro subindo e que que será que tem lá em cima mano não sei mano vamos descobrir agora é bilionário atira pum beleza acertei o cara matei faleceu toma cuidado para não morrer jabota quando eu dei um tiro eu perdi o impulso do 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 trampolim caramba quase saiu hein caraca calma tu quase mano tem alguma coisa aqui velho a gente precisa de bloco jabota cubigum faz sentido tem um bloquinho lá que é o cubigum o cara jogando eu longe mano olha lá vai levar tiro também agora eu tô curioso o que que tem lá em cima faleci eu sei que tem um buraquinho mano então vou tentar procurar aqui o cubigum aqui achei achei pegar o cubigum aqui aí eu vou fazer tipo uma escadinha para nós lá em cima aí depois é só a gente subir mano aí vai ser ggzinho né formigueiro né mano ai eu achei um cubinho aqui velho tô subindo nele tá subindo mano ai caí deixa eu ver aqui cadê tem um cara pulando no amarelo ali eu vou tentar fazer aqui olha o nome do cara marco paulo mano será que é ele vai morrer ele vai morrer daqui a pouco esse vai esse vai falecer mano ai tô aqui tô aqui godenote consegui ai caramba nossa tá cheio de gente guerreando aqui velho ai matei um godenote tô tentando fazer um um negocete ali mano pra subir só que tá difícil mano é muita gente atacando nossa tá difícil imagina se fosse uma casa velho isso é louco mano ai eu quero ir pra fora da rua tá aí difícil mano tá aí difícil beleza tô conseguindo ah calma agora aí godenote renasci eu vou pegar cubigun cubigun isso aí mano pega cubigun mano cubigun mano cubigun cubigun beleza tô fazendo uma escada aqui já bota tô chegando chegando aí o maluco vem me dar um tiro taraca não qual que é o objetivo godenote é só a gente mostrar que nós é as formigas mano o objetivo é mostrar que é bilionário mano então vamos lá mano vamos mostrar que é o piloto o jabota tinha um buraco que vinha pra cá mano ah você tá zoando velho a gente tá invadindo todo esse negócio ó eu sei aqui é eu sei que eu encontrei uma estrela aqui dentro cheguei olha tem um carro aqui embaixo é cai na estrela pegou a estrela boa eita brola tem uma menina ali ah por baixo aqui dá pra invadir jabota chega aí ah vou lá vou lá vai aqui eu cheguei cheguei só uma fórmula que tem carro ih me prendeu aqui nego prende mano cheguei jabota aqui ó vamos invadir aqui a base dos caras aqui ó aqui aqui invadir invadir tem um cara aqui eu preciso de arma eu preciso de arma eu preciso de arma eu preciso de arma vou fugir vou pra base dele pegar a arma da base deles aqui tem um cara aqui ó foge 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 ah já bota entendi jabota e cada baú tem uma estrela então a gente tem que pegar tipo as estrelas do da base deles entendeu ah faz sentido agora aqui ó já vou matar esse cara aqui ó matei matei um aqui pegou a estrela? pegou a estrela? olha os caras ali em cima mano os bilionários ali peguei a estrela peguei a estrela boa boa vou pra outra base calma mas tem que pegar todas? eu morri acho que tem que pegar todas tem que pegar todas né então vou apelar um pouquinho aqui vou apelar um pouco aqui no jumper eu tô indo lá no verde eu tô indo lá no verde beleza a gente já foi no azul né agora foi o azul já então beleza vou no vermelho beleza vou chegar lá e quase morri não vou morrer não não vou morrer não boa beleza então vou indo no vermelho aqui pra pegar por que mano? olha renasci já tô indo lá beleza peguei aqui sai 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 vou pegar a bazuca aqui pra matar esse cara a bazuca tá não tem mais bazuca aqui tô matando todo mundo aqui mano matando todo mundo vou pegar a shuriken vou pegar a shuriken sai aí ó vacilou morri cedo morri morri cedo então ó então a gente já pegou no meio já pegou do azul peguei do vermelho agora e agora eu preciso pegar pegar do verde pegar do verde tem certeza que é verde? é então eu sou daltônico mano peraí o verde tá no lado oposto do nosso beleza ah verdade verdade mano o negócio gente voa aqui né mano eu tô achando estranho uma coisa tem um olha pra cima lá pra cima eita morri de queda olha lá pra cima tem um negócio lá em cima tem um jeito de subir ali eu acho que tem que fazer uma escadaria já bota pra ir pra lá ah entendi vamos fazer a nossa base só deixa eu pegar aqui a estrela do verde peguei peguei godenote pegou? boa boa você pegou todos já? você pegou do vermelho também? não sei godenote eu acho que você não pegou do vermelho então não deixa eu ir lá pegar deixa eu ir lá pegar eu acho que assim tem uma ali no meinho tem uma em cada base aí a última fica lá naquele topo aí que pegar vai ser o ganhador mano faz sentido ó já eu tô indo lá no negócio vermelho pra pegar godenote beleza aproveitar a ilha do azul tá vendo que a ilha do azul tem um caminho pra lá? sim o jabotas é isso que eu ia falar pra você jabotas isso que eu ia falar pra você bora lá bora lá bora lá vamos aproveitar que já tem aqui tá do seu lado godenote boa vai me dando cobertura aí chocolate ou chatili? chocolate eu vou colocando sorvete no copo aqui eu já tô matando os cais do azul aqui esses vacilão mano já sobe aqui na escada mano dá nem dá nem dá nem trégua mano é nem tchum nem tchum mano já tô indo ó subindo aqui o cangaro nossa vai ser complicado mano tirar essa bazuca da minha mão vamo lá já botei aperta aqui aperta aqui nossa ai tô tentando acertar a gente cai passou um tiro mano passou um tiro ali que deu medo véi vai godenote mano representa a nós véi tô subindo calma aí que eu vou tentar mano que sabe por quê? porque tem uma parte aqui já bota que tem um gelo preto mano NÃO não tem como a gente pegar jetpack e godenote eu acho que lá em cima deve ter porque tá vendo que tem os caras voando lá verdade ó os caras já catou tudo ou será que é rask mano? eu não sei mano eu não sei pode ser rask pode ser zarônimo mano não sei mano zarônimo nunca se sabe né mano mas a gente oi eu peguei um poderzinho poderzinho eu vou tentar chegar lá com esse poderzinho verde que tá dentro da lata de lixo que tá lá no negócio da furga se você encostar nele vocês matam é tipo a estrelinha do Mario tá ligado? aquele tan 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 se você encostar você mata você tá invencível e forte agora beleza então eu vou subir com esse efeito isso aí mano isso aí deixa eu tirar isso aqui acabou o efeito isso daí te dá mais jump também mais velocidade verdade verdade senti isso aí tô na metade tô na metade Gondenotti falta muito pouco ai a parte do gelo preto ai calma tá agonia velho porque é uma escadaria muito fina sim calma calma tô subindo falta muito pouco vai já bota representa já bota vai representa o time foi foi chegando chegando falta muito pouco calma calma falta muito pouco calma tem que pular aqui ai errei olha tem um jetpack ai tem um cara aqui voando mano tô ferrado mano acho que ele vai atirar e aí ele tá de jetpack mesmo ou será que é cheat não não é jetpack mesmo é jetpack ai caramba sobe aqui sobe aqui olha não cheguei lá em cima boa já bota boa deixa eu ver o que tem aqui ai tem um cara do time azul ai caramba ai tem um jetpack o cara do time azul boa calma tô tentando subir já bota nossa que agonia mano cheguei também já bota cheguei cheguei ai comecei a morrer porque eu encostei no negócio verde não tem nada aqui voando não tem nada como assim mano ah não o cara me tirou daqui não acredito mas eu consegui cheguei tudo bem já cheguei aqui em cima tem uma ideia eu vou começar a fazer uma uma ponte daqui da nossa da nossa base nossa vai demorar paca já bota olha tinha uma estrela aqui no nosso baú tinha uma estrela aí eu não peguei já pegou? sim já peguei ah tá eu não sei quantas estrelas precisa pra pra vencer mas sei lá mano eu acho que se todo mundo ajudasse ele ia fazer mais rápido exatamente mas vamos ver né mano eu quero me vingar mano tchau desiste desiste vai demorar pacas vai vai mesmo você é doido mano fica a ser mais rápido mas não mano eu não tô feliz com isso velho eu fui lá e o cara me derrubou mano eu sou uma pessoa muito nossa eu acertei a bazuca na cara do maluco não ai caí de novo nossa caí de novo mas o que eu entendi do mapa aqui é que ele não tem assim um objetivo time vencedor ai jabota o time verde ganhou o time verde ganhou jabota e agora acho que agora vai começar de novo mas a gente a gente jogou bem pra caramba jabota a gente jogou bem pra caramba e é isso galera espero que vocês tenham gostado e se você gostou o link vai tá aí no na descrição né o link do mapa aí pra você se divertir com seu amigo é um mapa bem legal e basicamente galera eu não avisei porque foi uma surpresa assim quando é convidado é difícil avisar porque eu chamo eles então tem que ter disponibilidade então é coisa muito rápida então é difícil avisar mas se você tiver adicionado é só me seguir ou ficar atento no twitter que eu aviso bem rápido lá mas é isso galera eu vou ficar por aqui muito obrigado a todos por terem assistido o canal do jabota tá aí embaixo aí nos galudos aí dá uma conhecida e é nóis galera jabota quer falar alguma coisa ah pessoal vocês curtiram já sabe né mano ah meus amigos é claro né meus amigos então é isso galera eu vou ficar por aqui com toda essa turma um grande abraço até a próxima e falou falou tchau 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 tchau